Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje e hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você que joga Playstation 4, é isso aí, hoje você vai aprender como desligar o seu Playstation 4 remotamente, o que isso quer dizer é sem você precisar dar o comando e desligar, ele vai desligar sozinho no tempo que você quiser aí que ele desligue. Então vamos lá, o que acontece é o seguinte, eu ultimamente tenho usado muito meu Play 4 como Netflix, entendeu? Então eu abro a Netflix, eu abro o Youtube ou qualquer outro programa de streaming aí e fico assistindo ele, deito na minha cama lá na hora de dormir para pegar no sono e boto alguma coisa para assistir, só que o que acontece, você deixar o negócio ligado, ele vai ficar ligado até o outro dia direto, né cara, e você não vai ver e ele vai continuar dando play em todas, Às vezes você está vendo uma série na Netflix, você dorme no meio, vai passar a série inteira, a primeira temporada, segunda, terceira, quarta e você vai estar dormindo sem poder perceber que já passou por tudo, né? Então tem um jeito aqui de você sim evitar isso, que é bem simples, é só você ligar o sistema aqui remoto do Playstation 4. Então vamos lá, tipo o timer da TV, né? A TV tem timer normal e o Play 4 também tem timer. Então vamos lá, a gente vem aqui, como sempre, em configurações e você vai ir lá embaixo, tá? É uma das últimas opções, é a opção configurações de economia de energia. Clica nela bonitinho e está aqui já no primeiro, ó, definir o tempo até o Playstation 4 ser desligado. Clica nela e você tem aqui as duas opções. Você tem a opção como reprodução de mídia, que é quando o aplicativo do Play 4 estiver reproduzindo vídeos ou músicas. Isso aí é se você tiver um arquivo de vídeo sendo reproduzido pelo Playstation 4 ou um arquivo de música, tá? E aí você pode clicar aqui e colocar quanto tempo você quiser. Eu geralmente gosto de deixar duas horas aqui pra você usar isso. Mas o mais interessante pra gente, e no caso aqui do Netflix as coisas, está aqui, ó, geral aplicativos. Essa configuração aplica-se quando você estiver na tela principal ou quando um aplicativo, como um jogo ou navegador de internet, estiver sendo usado. Então é esse aqui que você quer também entrar e mudar e daí você pode voltar no tempo que você quiser. Se você acha que depois de uma hora você vai dormir já, você vem aqui e muda e bota. Aí você está assistindo e você fala, ah, acho que daqui a duas horas eu não vou dormir não, mas daqui a umas três horas talvez você esteja dormindo. Aí você vem e muda. Então, você já está ali na cama, bonitinho, bota lá. Aí o controle já aproveita que é sem frio. Vai lá, faz as alterações, liga aí no Netflix, comece o negócio. Hora que você capotar o tempo depois que passar aqui, sem você mexer no controle, o videogame vai ser desligado automaticamente, sem você precisar fazer nada. Eu gosto de deixar essas duas opções aqui no mesmo tempo, geralmente. Por quê? Porque eu não tenho certeza ainda, eu não consegui achar lugar nenhum que me diga se quando eu estou no Netflix é uma reprodução de mídia ou se é um aplicativo. Porque na verdade é os dois, né? Ele está sendo um aplicativo, que é o Netflix, e ele está reproduzindo uma mídia, que é o filme que a gente está assistindo. Então, mas eu acho que o Netflix aqui se aplica a aplicativos, mas eu procurei na internet, procurei alguma fonte aí da Sony, alguma coisa confirmando para mim. Não achei, então eu geralmente mudo as duas aqui para o tempo que eu acho que vai ser necessário para eu dormir, para ter a consciência mais tranquila. Depois eu vou lá, mudo na minha TV, boto o timer na minha TV para o mesmo tempo e pronto. Os três vão desligar, os três não, né? Você vai desligar antes, mas a TV e o Playstation vão desligar no mesmo horário. Então beleza, é isso, uma dica outra, mega simples, mas muito útil, principalmente hoje em dia aí que está friozinho, né? Você pode deitar na cama ali, bonitinho, ficar assistindo o teu negócio e nem se preocupar em precisar desligar a TV se você pegar no sono enquanto você estiver assistindo aí o seu programa ou o seu filme. Estou de bola? Então é isso aí, por hoje a gente vai ficando por aqui, não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Playstation